A Vista em Natal é cinzenta, indefinida e sem chuva, que o vento venha na morte e bagunça a arca brilhada. Que o menino abriu o risco e vai brincar junto à casa, avisem a tarde escura que o céu vai se abrir e entrar nas casas. Avisem que nada insista, resquiste ao fleco do vento, Avisem que a tarde arde, a mental do sentimento. Avisem que o sol é vida, sobre a cor morta na tarde, sobre os fogos da boiada, sobre os ceros, sobre a estrada. A Vista em Natal é cinzenta, resquiste ao fleco do vento, Avisem que nada insista, resquiste ao fleco do vento, Avisem que a tarde arde, a mental do sentimento. Avisem que o sol é vida, sobre a cor morta na tarde, sobre o fogo da boiada, sobre os ceros, sobre a estrada. Avisem que o sol é vida, sobre o vento, a Aloysio, a figuro do vento, a bolinha daissements do vento, que a morte não é vida, sobre a cor morta na tarde, E o céu vai se abrir em braço